As rodas do ônibus giram Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desencheu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Fala, fala, fala Passageiros no ônibus falam, 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 falam pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu, desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus desenchiu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Falam, 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 falam Falam, falam, falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam os limpadores, limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Fala, 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 fala Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, 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 toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Falam, 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 falam Fala, fala, fala Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiu Desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As rodas do ônibus giram